Nosso primeiro menu, como é que nós vamos visualizar isso, tá? Em chamada, vai aparecer aqui a frequência, a turma, não precisa selecionar nada desses parâmetros aqui, ele sempre vai trazer ali a realidade de vocês já no primeiro trimestre, para essa turma, certo? E o dia aqui, tem todos os dias que vocês têm vínculo com a turma, nesse caso, essa professora tem terça e sexta-feira. Deixa eu só liberar aqui. Terça e sexta-feira. Ela pode ir marcando aqui, ó, eu vou registrar minha chamada aqui, retroativo, vamos supor, eu tenho, estou mais adiantado lá no mês, hoje no dia 12 de março, ó, eu tenho como registrar hoje todos os dias que já passaram. Dentro do trimestre, vocês conseguem fazer esse registro ainda, certo? É possível editar, vamos supor que tem algum dia que vocês registraram errado, pode ajustar. Como é que a gente vai fazer isso? Tanto faz eu clicar aqui em cima do dia, ou clicar aqui em lançamento. Dá no mesmo, tá? Eu clico aqui em cima do dia. Aí me traz a opção para registrar a frequência, ó, do dia 9 de fevereiro de 21, ciências, turma 61. Então, aparece aqui a lista de todos os alunos da minha turma. Essa turma eu tenho terça-feira, manhã, quarto período, e terça-feira, manhã, quinto período. Aqui, ó, 3M4 e 3M5 é um código, para mim saber, é referente a que dia e que turno com essa turma. Então, aqui eu posso registrar a frequência, ó, ou registrar a falta, apenas clicando para o lado. Vamos supor, esse aluno Ariel faltou o primeiro período, mas veio no segundo. Então, é possível registrar, deixo a presença aqui, ó, nessa coluna é o primeiro período, e essa coluna é o segundo período. Se ele faltou nos dois, eu posso registrar os dois períodos e pronto. Ou se ele teve que, ficou no primeiro e teve que, e faltou no segundo, eu posso registrar isso também, certo? Aqui, se ele faltou os dois períodos, eu registro todos, ó, e pronto. Se ele tem uma falta justificada, vamos supor que ele faltou hoje no dia 9, mas no dia 10 ele apareceu com um atestado médico. Eu posso entrar dentro desse dia novamente e justificar essa falta, ó. Aí ela fica uma falta justificada. Agora, vocês têm à disposição também esse ANP. O que é o ANP? É para aquelas situações que vocês vão registrar que o aluno está tendo aula de forma remota, aulas em casa. E aí vocês podem registrar a presença dele aqui, certo? Então, é possível registrar essa presença dos estudantes aqui. Não sei se a Catiúcia quer falar um pouquinho disso, como é que é feito. Fica à vontade. Posso falar, Guilherme. Então, esse botão, ANP, ele vai ser marcado pelo professor sempre que o aluno estiver num sistema de escalonamento, por exemplo, tá? Em que naquela semana ou naquele dia ele está recebendo atividades não presenciais, não está na aula, tá? Então, nesse dia, o professor marca ANP para esse aluno. Da mesma forma, aquele grupo remoto, aqueles alunos que optaram por não retornar às aulas presencialmente, né? Então, vai se marcar todos os dias para esses alunos do grupo remoto, ANP, tá certo? E durante esse período em que nós estamos agora de suspensão de aulas, o professor não marca nada nesse registro de frequência, tá? É somente quando há aula presencial, mas o aluno se encontra em atividade não presencial, tá certo? Pode continuar, Guilherme. Tá ótimo. Pessoal, alguma dúvida nesse registro? Como vocês vão fazer? Tá claro essa situação para vocês? Se tiverem alguma dúvida, pois não. Eu tenho uma pergunta. Ali, ó, onde diz assim, ali na tua tela, né? 3MA. O que que é essa sigla? É a da professora referente ao quê? Ah, certo. É que provavelmente porque a minha tela está espelhada, não está claro, não está legível para ti. Isso aqui é um 4, tá? Não é um A. Ah, é um 4, tá? Ah, é que eu estou no celular, ainda está bem pequenininho, tá? Sim. Não, eu imaginei. Isso aqui é referente a um quarto período, ó. Essa, isso é, na verdade, um código que ele traduz isso aqui, ó. Terça-feira, amanhã, quarto período. Vai aparecer quando for primeiro e segundo, vamos supor, fica um 1 e o 2 aqui. Mas é um 4. Realmente, parece um A, mas é que está pequenininho para ti. Eu estou te acompanhando aqui na tela com o meu código, eu dou aula para o primeiro ano, daí apareceu 2, T, T1, então é 2 porque eu cliquei na segunda-feira, T porque é tarde, e o 1 porque é primeiro ano, é isso? É primeiro período. A primeiro período, porque na realidade, não é por primeiro ano, não é dividido por períodos, então sempre vai ser um. Provavelmente, por ser ensino globalizado, vai ser num só. É, exatamente. É, como vai ser um controle diário, então é só registrar a presença uma vez só e a falta uma vez só, daí se faltou o dia inteiro e se tiver dividido, porque às vezes algumas escolas foram montados horários, mesmo sendo séries iniciais, ensino globalizado tem dois aqui. Aí é só dar falta no dia todo, como não é dividido por período, tá? Só vir aqui em todos, ó, e registrar a falta. Na área, às ordens. Oi, uma dúvida aqui também, perdão. Enquanto a Catiúcia falava, falhou o áudio aqui pra mim, aí eu não sei, não sei se eu conseguia acompanhar na íntegra. Oi, Ana. Tudo bom, Catiúcia? Tudo. Esse período que nós estamos agora de bandeira preta, nós não registramos nada, né? Não. Só os três primeiros dias presenciais aí, e a contagem de reiniciarmos. Na verdade, foi do dia 8 de fevereiro, a semana de acolhimento aos alunos, aquela semana vocês vão fazer a chamada, tá? Toda aquela semana, ok. Isso, e mais os dois dias após o carnaval ali, quinta e sexta-feira, tá? E daí depois fica a suspensa chamada até o retorno presencial. Tá ok, obrigada. Nada. Então, é dessa forma os registros. Mais alguma dúvida? Mais alguém tem alguma questão a ser colocada? Fique à vontade. À esquerda, em cima, explica ali o código, pelo menos pra mim. Isso. Isso. Perfeito, amanhã, primeiro período. Isso, exatamente. Aparece ali, ó. Bem embaixo do turno ali, ó, tem uma lista azulzinha, que aí dentro daquela lista aparece ali o código que significa aquela coluna 3M4, 3M5, enfim, quem tiver o 3M1, 3M2, aparece o que significa, certo? Outra coisa importante, ó, registrar, mesmo se todos os estudantes desse dia 9 do 2 tiveram presença, ninguém faltou à aula, ah, eu não preciso registrar? Precisa, porque essa presença tem que ser salva pra ser registrado aquele dia letivo, certo? Vai computar lá pras aulas dadas. Então, mesmo que, ah, todos os alunos estão presentes, ok, entra dentro desse dia letivo e salva, a gente tem um salvar aqui em cima e pra caso queiram conferir os alunos lá de baixo, ó, eu tenho outro salvar aqui, ó, então dá no mesmo, tanto faz, eu registrar no salvar de cima ou no salvar de baixo. Eu só vou clicar em salvar e aí o sistema vai me informar, ó, processo concluído com sucesso e me leva ali pra aquele status de existe lançamento. E esse dia 9, vocês saibam que se ele tá verdinho é porque já foi registrada a presença naquele dia, foi registrada a frequência. E se tiver amarelinha é porque não existe lançamento, ó, estão passando o mouse em cima e vai aparecendo. Só liberar o acesso. Ah, tá. Então, vamos supor que vocês têm, que nem eu informei aquela situação, algum aluno esse dia eu não deveria ter registrado lá o dia 9 de fevereiro, enfim, eu faltei, mas registrei sem querer, me confundi, não tem problema. O que precisa ser feito pra caso a supervisão da escola pense, ó, preciso que tu apague aquele registro pra mim fazer uma troca de horários. se assim vocês entenderem que for o correto, tá? Vocês podem vir aqui e apagar esse dia, ó. Eu não quero registrar o dia 9, eu registrei errado, eu posso apagar, o sistema vai perguntar se realmente querem confirmar esse, apagar esse dia, dá um ok e o sistema vai voltar a ficar esse status em lançamento, ó. E aí é possível fazer a troca de horários. Então, sabe, ó, às vezes se acontecer das pessoas, ah, preciso que tu apague o dia lá, dia 9, que tá registrado, porque não tá liberando lá pro secretário alterar pra outro professor, ou se teve alguma troca de horários. Então, tem que apagar aqui pra poder fazer essa troca. Por quê? Porque nunca vai acontecer do sistema liberar um registro de presença pra dois professores diferentes, ou pra dois componentes, enfim, que dão outro componente, a não ser, claro, que sejam dois professores principais da turma, e aí sim, quando um estiver, ele registra aquela frequência, o outro, quando estiver, registra aquele dia. Mas, pra fazer troca de horário, não pode ter registro naquele dia, senão o sistema não permite. Deixa eu só liberar o acesso aqui. Então, é assim que vocês podem registrar a presença. Clicando no dia, informe a realidade daquele dia, qual aluno faltou, o qual teve presença, pode vir aqui e salvar. Registro vai alterar, e aquele dia fica salvo. Caso precise, como eu falei, alterar aquele dia, eu entro novamente no dia que já tem lançamento, e posso na questão da falta justificada. Já tinha registrado uma falta pro Arthur sem justificativa, que ele não veio no dia, mas eu quero justificar essa falta. É só eu registrar aqui em verdinho, e ele continua com falta, mas ele justifica. Caso vocês queiram registrar alguma observação pra esse aluno, olha, ele trouxe atestado, enfim, alguma situação que vocês queiram, não é obrigatória, é uma opção, vocês podem clicar aqui nesse azulzinho aqui, lançamento de observação. E aqui tem uma descrição que vocês podem registrar. Essa descrição fica salva e vai diretamente pra supervisão da escola, caso queiram ter isso registrado no sistema, tá? Não é uma obrigação, é só uma opção. Então é dessa forma que vocês vão fazer algum tipo de observação ou uma falta justificada. Sempre é possível, dentro do trimestre, editar aquele dia e ajustar alguma situação. Certo? Guilherme, só do trimestre? Se eu tô no segundo, eu posso fazer alguma alteração do primeiro? Não, porque daí o sistema vai fechar os lançamentos do primeiro trimestre, você não consegue mais editar as faltas daquele dia, porque, imagina se de repente, se já foi emitido o boletim pra aqueles pais, você não consegue mais editar, porque já foi fechado o trimestre. Tá, tá bom. Obrigada. Ótimo. Vou apagar aqui. Então já fica o registro. É possível fazer esses registros. Alguma dúvida? Eu posso ir pra outro menu. Caso tenham dúvida, é só abrir o microfone e perguntar. Eu posso ir pra outro menu.